E mandei meu capaxo Segura Se você aceitar o desafio Eu vou tocar o samba pra você dançar Esse swing provoca rebrio Pega o meu capaxo pra começar Se você aceitar o desafio Eu vou tocar o samba pra você dançar Esse swing provoca rebrio Pega o meu capaxo pra começar Vou pedir pra você vibrar Olha só a surpresinha Vou pedir pra você mandar Mandei meu capaxo Mandei meu capaxo Que que é isso? Quebra, 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 quebra E mais a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ir E mandei meu capaxo Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Vai O movimento é sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é bem sexy O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo Em baixo Em baixo Devagarinho até em cima Em cima Em cima Eita, devagarinho até embaixo, 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 embaixo Devagarinho até em cima, em cima, em cima Sensório, o movimento é sensório, sensório O movimento é bem sexy, sexy O movimento é bem sexy, sexy Já tá chegando, mas que lá no salão coxinha é uma bomba Para balar isso aqui é bomba, para vestir isso aqui é bomba Eita, festa, bom demais Agora pega na cintura e acaba Acaba, 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 acaba Acaba, 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 mais uma vez Acaba, 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 acaba Acaba, 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 acaba Quem é doce ou faça barulho!